Depois que estreou o Power Rangers agora e sempre, Ana, todo mundo quer sua temporada favorita ganhando um especial. E eu não vou discordar dessa galera não, porque eu, se eu pudesse escolher uma temporada, a gente até comentou em um só perguntas aqui, a gente escolheria, eu escolhi, acho que foi espaço, você foi... Eu acho que eu escolhi força mística. Força mística, né? E aí a gente jogou uma pergunta pra galera que acompanha o Mega Power Brasil, quais temporadas mereciam ganhar um especial e a gente fez um top 5 aqui no canal. Você acha que vai ter força mística no meio? Eu espero que sim. E ó, gente, top 5 de vocês, hein? É, de vocês, exatamente. Não foi a gente que escolheu não. Não foi a gente que escolheu, hein? Nada de treta aqui nos comentários. Inclusive, participem da aba de comunidades aqui do YouTube, porque a gente coloca muita coisa bacana por lá, sugestão de vídeo, quando abre pro Sol Duas Perguntas e vídeos nesse esquema aqui de hoje. Exatamente. Fica ligado porque vocês podem participar e aparecer aqui no canal. Olá, Nação Ranger. Tudo bem com vocês? Chegar agora no Mega Power Brasil, mais um vídeo aí de lista. E se você chegou agora e não tá inscrito, tá errado. Tem que se inscrever aqui no canal. Se inscreve, gente. É só clicar nesse botão. Clica no Power Sino pra você receber a notificação dos vídeos. E, claro, deixa aquele like, porque o like é a forma que o YouTube entende que você curtiu esse canal e que outras pessoas vão curtir. Então, você curtindo, o YouTube automaticamente manda pra mais pessoas. E não só isso. A gente já falou isso há bastante tempo aqui no canal. Quando você deixa um like, você destrói um boneco de massa. Isso. Nossa, a gente nunca mais falou isso. A gente precisa de uma animação pra quando a gente falar assim, clica no like pra você destruir um boneco de massa, o boneco de massa perder os bracinhos e as perninhas. É uma animação simples. Eu não sei fazer. Eu acho que é simples. Então, quem puder fazer aí, a gente vai usar sua animação aqui no canal. Eu dei uma olhadinha rápida aqui no Top 5 e ficou legal a lista de vocês, tá? Então, a gente vai começar da 5ª posição pra cima. Na 5ª posição, merece ganhar um especial, Power Rangers, RPM, temporada de 2009, né? A última temporada. Nossa, na 5ª? Na era a Disney, foi na 5ª posição. Uau. Eu vi que teve muita temporada que teve volta, até o Super Megafoss teve volta. Por quê? Depende do que eu comentar isso aqui, tá? Ó, RPM, eu acho que merece sim. A gente já comentou aqui algumas vezes, acho que eu comentei mais, que eu queria que ganhasse um quadrinho, né? Contando... Eu já comentei também. Você comentou também, né? Contando um pouco do pré-Vengex, como é que o Vengex dominou o mundo e tal. Mas como é que seria um especial de RPM depois, Ana? Como é que você acha que seria? Olha, eu acho que a gente deveria ver a terra de RPM voltando ao normal. Sim, sim. Porque, pensa só, eles derrotaram o Vengex, né? O Vengex foi pra outro universo. Nunca saberemos se ele realmente sumiu 100%, não é mesmo? Mas enfim, vamos dizer que ele estava ocupado em outro universo. Sabe do que eu estou falando? E Power Hand e Beast Morphers, né? Ele foi pra lá, pro outro universo. E a gente vê um momento de florescimento da sociedade novamente desse universo. Não sabemos o nome desse universo, só sabemos que tem Power Hand e RPM. E eu acho que seria incrível a destruição da Redoma, ou então, simplesmente, eles manterem aquilo ali como uma precaução, uma lembrança. Uma capital também. Uma capital, sei lá. Mas as cidades começarem a crescer em volta de Corinto. Que ia ser muito legal. As pessoas se encontrarem nos núcleos, que a gente sabe que tiveram algum outro núcleo que ficou vivo, né? Com certeza teve. De resistência. E a sociedade voltasse a se refazer. Eu acho que seria incrível. Obviamente, uma ameaça iria acontecer pra que os Rangers voltassem ativos. Sem contar que a gente poderia ver um pouco mais da Doutora K trabalhando, né? Como é que ela conseguiu esse contato com outros universos. O que é que ela vem trabalhando atualmente. Por que que ela está trabalhando com a Grid Battle Force? Eu acho que vale muito a pena um especial de RPM. Eu gostaria muito. Tanto um pós, quanto um pré também, tá? Na quarta posição, colocaram Power Rangers Força Mística. E aí, Ana? Você acha que merece um especial? Como eu já falei lá no Só Perguntas, Rafa vai colocar aqui em cima no card, Só Perguntas que a gente comentou isso. Força Mística é a temporada, pra mim, atualmente, que precisa muito, 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 muito de um especial, de algo extra, de quadrinho. Porque é a nossa temporada de magia que está perdida aí no espaço-tempo. Tem uma lore riquíssima. Imensa, incrível. Imensa. Ligação com Rita Repulsa, com a Mãe Mística, que está sendo muito trabalhada nos quadrinhos. Então, eu acredito que em algum momento ela precisa ser acessada, não só a temporada, com esses Rangers, com aqueles personagens específicos. Mas a lore de Força Mística está precisando aparecer no... Eu vou falar cânone principal, mas é tudo canônico, gente. Está precisando aparecer nas histórias principais. Está precisando ser mencionado, Rangers mágicos. De onde surgiu essa magia? Por que a magia é diferente dos outros poderes que os Rangers se transformam? A gente precisa abordar isso. É uma temporada muito rica, né? 32 episódios, se não me engano, na época. Me correu se eu estiver errado, eu acho que são 32. Foi muito pouco, pra tanta coisa bacana que Força Mística mostrou. Quando você chega no final, você está querendo mais e mais e mais. Porque a temporada é maravilhosa. Tanto o enredo, estético, os personagens são excelentes. Eu acho que é uma das minhas favoritas da era da Disney. Se eu fizesse um tier list de temporadas Força Mística, estaria lá em cima. Eu acho que vale muito a pena explorar, principalmente o que você falou, né? Essa parte da Mãe Mística. Toda essa lore que envolve a Rita Repulsa. Então, acho que muita gente concorda com a gente. Porque você está no top 5, é porque concorda. Exato. E assim, é importante... Não é que os Rangers não são importantes. Eu acho que sim. Mas eu acho que a base do poder, como foi que isso chegou, aquele julgamento, como é? Aqueles juízes malucos lá que tem o final da magia. Gente, é muita coisa que pode ser explorada. Como é que a Rita virou a Mãe Mística? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto em algum momento nos quadrinhos. Mas até lá, vamos lançar mais matéria de Força Mística? Um especial de 55 minutos? Eu aprovo. Na terceira posição, ela que é uma temporada queridíssima aqui no Brasil, que é Power Rangers Força Animal, temporada de 2002. E eu fico pensando em como Força Animal, ela pode continuar após o final, né? A gente sabe que o Merrick, ele partiu aí na jornada solo. Aparentemente, ele vai ser um personagem em Ranger Academy. Sim. O Cole, a gente não sabe o que rolou com ele também. Cada um seguiu sua vida, a Animária subiu de volta para os céus. O que ia acontecer depois de estar ali, Ana? Talvez um material pré seria interessante, mostrando a Guerra dos Ogros Originais, original no caso, ou você acha que um material pós funcionaria? Eu preferiria ver um material pós. Olha aí. Agora sim, eu vou confessar para vocês que eu não passei muito tempo pensando sobre isso. Eu acho a temporada redondinha. Ela fecha bem, né? Eu acho que ela fecha bem. Eu acho que teria que ter algo criado que fizesse você querer ter uma história de Força Animal. Por exemplo, o Merrick, se ele realmente for ele mesmo que aparecer em Ranger Academy, como foi que ele chegou até aí? Será que ele mantém contato com os outros Rangers? O que esses Rangers estão fazendo? Porque, gente, não tem nenhum tipo de informação. Eles são Rangers que não foram acessados mais. É verdade. Então, assim, ninguém nunca mais chamou esses caras. Onde é que eles estão? Então, eu gostaria... Eu acho que eu tenho essa mesma sensação com o Power Rangers Samurai. Cadê essas pessoas, gente? Onde é que eles estão? Encerrou a história e acabou, né? Acabou, é. Porque tem outros Rangers que vão... Por exemplo, Dino Charge? Hoje, gente, é só bater um fio que esses meninos aparecem. Estão ainda em ativa. Estão lá no outro universo deles, morfando, lutando com um dinossauro. Enfim. Mas cadê essa galera de Força Animal? Inclusive, fica aí um exercício pra vocês que estão do outro lado. Deixa aqui nos comentários um plot aí pra um retorno de Força Animal. Uma história que vocês gostariam que fosse abordada. Pode até virar um tema de vídeo aqui no canal. Pode. Uma possível história de Força Animal. Se vocês quiserem. Porque a gente para pra pensar, né? Exatamente. Na segunda posição, temos aí Power Rangers no espaço. Temporada de 98. Também foi muito voltada aí na aba de comunidades pra ganhar um especial. Espaço é uma temporada que ela vem sendo explorada muito no universo expandido. A gente tem a história da Astronema. Tem pós-Astronema do julgamento, que é pós-Galáxia Perdida. A história do Psycho Rangers. Mas eu acho que a galera, Ana, quando fala espaço, sobretudo é por conta do carinho com os personagens. Porque eles são bem legais. Todos eles são bem legais. A gente brinca até com o Andrus. Ele é um personagem interessante pra dentro da temporada. Acho que muita gente se conectou aí com o espaço. Eu, principalmente, minha temporada mais nostálgica que eu tenho. Que eu guardo aqui muito no coração. Então, eu acho que muita gente quer ver o TJ novamente. A Cassie, o Carlos. Sabe? Acho que todo mundo quer ver essa galera. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Eu acho que espaço foi uma das primeiras temporadas que trouxe, assim, uma lore muito pesada. Trouxe muita informação. Trouxe construção de mundo. Eu acho que é por isso que ela é tão lembrada. A gente vem de uma era Zordon, que era muito monstro do dia. E tem um plot ali por trás. Mas você meio que se distrai com mais do mesmo, mais do mesmo. O fio condutor de espaço é melhor, né? É muito. O roteiro de espaço é incrível. Eu acho que o investimento que foi feito em espaço, até com a ideia de ele finalizar, né? Essa temporada finalizar Power Rangers de uma vez por todas. Foi muito, acho que eles realmente se esforçaram pra fazer um épico espacial, que realmente é. Então, teve um trabalho de muita qualidade colocado ali. Eu acho que é por isso que acaba que a gente tem essa memória, essa lembrança, esse carinho tão grande. E realmente, a partir de espaço, muita coisa de lore e de Power Rangers foi definida e foi lançada pro futuro. Muita coisa que a gente viu em espaço é usada até hoje. Então, eu acho que ainda tem muito suco nessa laranja pra espremer. E graças a Deus, o universo expandido está aí trabalhando. Eu lembrei aqui que, por exemplo, o TJ, ele volta, né? Ele tá na ativa, né? Ele apareceu na Batalha Lendária junto com a Cassie. Depois a gente descobre que ele teve alguma treta com o Lord Draven usando os poderes de espaço, né? Então, a história dos personagens de espaço, dos protagonistas, continuaram a serem desenvolvidas mais na frente. O próprio Andrus em Eternamente Vermelho, ele já conhece todo mundo que tá ali, né? Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo, inclusive. Enquanto a gente tá conversando aqui, eles estão em uma missão no espaço, resolvendo alguma outra treta, dá pra trabalhar. E, inclusive, seria muito legal agora, em Cosmic Fury, um encontro com algum Ranger de espaço. Não precisa ser a equipe toda, mas seria muito incrível. Ou uma missão, alguma coisa, gente. Encontrar a Astro, o Mega Nave, sei lá, gente. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Temporada cósmica. Eu acho que vai ser muito nostálgico. Eu estou apostando que eles beberam da fonte de espaço pra fazer Cosmic Fury. Foram lá se inspirar nesse material. Galáxia Apresenta, por favor, também, né? Um pouco de Galáxia Perdida. É que Galáxia Perdida tem um lance de aventura, de quest, de chegar à Nova Terra, que é um negócio muito Star Trek. Sim. Eu acho que espaço é uma coisa mais... Menos aventuresca. Uma coisa que tem uma missão urgente, que eu acho que combina muito com o que a gente vai ver em Cosmic Fury. Agora, Ana, você consegue adivinhar qual foi a temporada no primeiro lugar que o pessoal escolheu? Cara, não. E, assim, o Rafa tá falando, tá com as temporadas abertas aqui, mas eu não estou olhando. Então, cada vez que ele fala, pra mim é uma surpresa. Então, a temporada mais voltada, que merece ganhar um especial, é Power Rangers SPD, temporada de 2005. Não estou surpresa. Outra temporada que também é muito explorada no universo pandido. Hoje, menos. Acho que no começo do universo pandido, ela foi bastante explorada. Eles deram uma freada, né? Eu acho que, assim, SPD merece ser explorada a partir do momento que a gente vê, por exemplo, em Soul of the Dragon. Com o filho do Tommy, o DJ Oliver, o Sky como o Deca Ranger. Essa SPD lá de 2031. Eu quero ver essa parte da história. É, então. SPD é minha temporada favorita. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos de Power Rangers que foi feito até hoje. Então, assim, o que eles construíram, o conceito da polícia espacial e como foi feito, pra mim, é maravilhoso. E, assim, existem muitas lacunas que precisam ser preenchidas. É muito interessante a gente ficar sempre especulando, né? Sobre SPD. E eu acho que um especial de SPD seria muito, assim... Faria muito bem pra temporada. Principalmente contando alguma dessas histórias que ficaram sem contar no meio. Que às vezes são mencionadas na temporada. Isso aconteceu assim, isso foi daquele jeito. E eu acho que isso poderia ser explorado de alguma forma. É, a gente vê muita coisa sendo construída, mas a gente quer ter mais, né? Mais palpável, digamos assim. É porque tem a possibilidade. É difícil você falar isso sobre, por exemplo, uma Operação Ultra Veloz que era... Não estou dando hate na temporada, gente. É só que é um negócio redondo. Eles estão atrás de três artefatos, dois artefatos. Eles encontram os artefatos, acaba o plot. SPD não. SPD é um negócio expansível. Você pode ali contar a história de vários daqueles personagens. Não precisa se ater àquela equipe. Porque existe uma organização, existe uma lore, existe um propósito. Inclusive, como você falou, vai aí pra frente, pro futuro. Ter outras histórias e mais personagens para serem apresentados e contados. Eu também quero ver o J.J. Oliver. Nossa, por favor. Eu também quero ver outras coisas. Mas a gente tá tendo aí, né, nos quadrinhos agora, provavelmente a SPD vai ser trabalhado. Realmente, né? Ranger Academy é um quadrinho que tá pra lançar da data de gravação desse vídeo. A gente não sabe se vai ter uma ligação com a SPD, mas lembra bastante a SPD. Então pode ser um material futuro aí que explore a mitologia da temporada. Inclusive, acho que futuramente mais materiais devem surgir, porque é uma temporada muito rica. A gente tá vendo até coisas pré-SPD, lá na época de Marimorphe, né? A SPD atuando no espaço na década de 90. Então tem muita coisa espalhada por aí. Mas se cair a pergunta, das cinco temporadas que foram escolhidas aí pra nossa lista, qual delas você acha que é mais palpável, mais tangível de acontecer, se realizar, de um especial? De um especial, assim, com atores? Tipo Agora e Sempre, exatamente. Eu acho que a mais possível é a SPD. Você acha mesmo? Acho. Olha aí. Eu acho que é espaço. Eu acho que espaço é a mais possível de acontecer. Principalmente porque eles adoram o TJ. O TJ, ele tá praticamente em todos os especiais de aniversário que tiveram. Então ele pode aparecer no especial. Eu não vou me opor, né? Um especial com o TJ. Acho bom, né? Acho bom. Uma aventura solo de TJ, amo. Mas desses cinco que a gente comentou aqui hoje, qual deles você acha que pode acontecer? Coloca aí no ranking do que pode acontecer e o que pode não acontecer. Não esquece, é claro, de seguir o Megapower Brasil nas redes sociais. Tem tudo agora, minha filha. Tem Instagram, tem Twitter, tem Threads, tem Blue Sky, tem Facebook. Você pode encontrar o Megapower em qualquer lugar. A gente vai estar lá esperando pra jogar notícia em sua cara, tá? E também tem o nosso... Apoia isso, né, Ana? Isso. O nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode escolher ali um valor mensal que você apoia o Megapower. Porque se você ainda não sabe, o Megapower Brasil é o nosso trabalho full-time. A gente só faz isso. Somos Rangers. Vive de Power Rangers mesmo. Zordon aí sempre abençoando e vocês nos auxiliando. Tanto assistindo os vídeos aqui, quanto mais vocês assistem o nosso vídeo, mais nos ajuda. Mas se você quiser ir um pouco além do assistir, do like, do compartilhamento, do curtir, você clica aqui embaixo no Apoia-se e vai conhecer todas as possibilidades que você pode nos ajudar e fazer parte do nosso grupo do Apoia-se no Telegram. Exatamente. E se você não quer Apoia pelo Apoia-se, tem um botão Seja Membro aqui embaixo, que tem basicamente a mesma função, que é turbinar o Megapower Brasil. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e toda essa galera massa que tá aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve. Que poder o proteja. E aí 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 E aí